Querida, já vou falar com a Valentina, quem é que tá falando aqui? Boa noite. Boa noite, Rosana. É da onde, Rosana? Grupo RTF. Ah, tá. Eu queria fazer uma reclamação. Sim, sobre o quê? Estão chupando as minhas notícias aí, eu sou jornalista, eu divulgo as notícias, vocês copiam as notícias e não dão crédito. Sim, tá aqui, é que você me encaminhou? Não, eu tô passando pra ti, que tá muito gentil, muito atenciosa, muito educada. Só pra dizer o seguinte, jornalisticamente, quando a gente divulga alguma coisa, o mínimo que tem é o crédito, tá? Só dá o crédito, só isso, tá? Nada mais que isso, tá bom? Tu pode registrar aí, essa ligação deve estar sendo gravada, e eu agradeço muito a tua gentileza, viu? Tá, mas quem é que só passou a matéria, senhor? Não, não, a matéria é assim, eu sou um jornalista, eu tenho os meus veículos de redes sociais e eu publiquei notícias que foram usadas aí pelos veículos e não foram dadas as devidas citações que deveriam, ou seja, os créditos, só isso, só isso. E a notícia do Gênio Soares. Também da sua possível permanência no Grêmio, possível permanência no Grêmio, e foi usada e também não foi dado crédito, mas tudo bem. É só, tô passando pra que fique registrado, tá? Do Marlon, lateral do Cruzeiro, do Bruno Rodrigues, do Davidson, enfim, faria uma lista aqui gigantesca. Área do esporte. Tá certo, vou passar o e-mail pra ele, então. Muito obrigado a senhora, viu? Uma boa noite, uma boa semana. Boa noite, bom campo. Obrigada, bom dia. Obrigado. Pronto. Está registrado. Está registrado, você sabe que o Farido é assim, o Farido também é entretenimento. Se eles usam, o Farido pode ligar lá pra central de reclamações e reclamar, não tem nada de nada. Está gravado, está registrado. O parceirinho não pode ir. Volta, Rodinho, por favor. Volta, Rodinho, aquele superchat da menina Valentini que está de aniversário, por favor. Aqui, aí. Segura aí, por favor. Anderson Zimmer, Anderson Zimmer, já vamos repercutir. Anderson Zimmer, boa noite, Farid. Manda um feliz aniversário para minha filha Valentina Heineck. Valentina Heineck, faz 10 anos, é sua fã. E...